Mãe! Paloma! Mãe! 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 Paloma! Mãe! Paloma! Faz o nariz, Charlie. Nariz. Como é o nariz? E a boca? Cadê a boca? A boca, mulher. Aaaaaa! Cadê a barriga? Cadê a barriga? Aí é o rosto. Alô, alô. Alô? Mãe! Paloma! Alô? 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 Ah, tirei um pau no gato, tô, tô, mas o gato, tô, tô, não morreu, riu, riu. Dona Chicago, de virou, tê, tê, tê! Do berro, o berro que o gato deu! Ah! P June 30. Venha buscar o meu chapéu, azul e branco da cor daquele céu, olha palma, 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 olha pé, 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 olha roda, 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 caranguejo, peixinha, samba crioula que veio da Bahia, pega na tchale e joga na bacia, a bacia é de ouro, areada com sabão, roupinha de viludo para que fica vovó. Abença vovó, abença vovó, abença vovó.